É, Ari, Apoliana, Apoliana, foi Moisés, não foi, João? É o Evangelho segundo Ananias, né? Moisés trouxe lá, as tábuas, na verdade, a pedra, ele tá fazendo logo a pedra de roseta aí, né? É a pedra de roseta dele aí. É a manchete, Amadeus. Ele tá traduzindo aí. Os 10 mandamentos de Ciro Parabasso. Os 10 mandamentos, agora eu fiquei curioso, Lórdia. É a apuração. Olha, Lórdia, apura... Para você cumprir dois ou três, é difícil, mas é um 10. O que você quer dizer, Lórdia? Vamos lá, vamos lá. Achei que bastava ter voto, mas enfim. Olha aí, Farol. Ah, nós temos eles, tá aí. Olha os 10 mandamentos, Zari. Do senador Ciro Nogueira para a Bárbara do Firmino. Não falarás com o PT. Número um. Mandamento número um. Dois. Ali eu vou e tu completas, tá? Mandamento número um. Não falarás com o PT de Rafael. Mandamento número dois. Se reunirás toda semana com o doutor Sílvio. Mandamento número três. Ixi, Maria. Se reunirás com todos os ex-secretários de Firmino. Mandamento número quatro. Te posicionarás na Assembleia. Mandamento número cinco. Irás criticar com veemência, doutor Pessoa. Mandamento número seis. Isso aí vale para o vereador também, mas deu. Sempre irás evocar o nome do pai. Mandamento número sete. Terás um vício do progressistas. Ih, entregou. Mandamento número oito. Estarás comigo, em qualquer hipótese, na eleição de dois mil e vinte e seis. Mandamento número nove. Não me trairás. Mandamento número... Décimo mandamento. Se cumprires todos os mandamentos, serás anunciada em outubro. Olha aí, Anânia. E aí? Eu acho que o mais difícil é aquele do Silvio ali. Ele recebê-la? Por quê? Não, ele recebê-la não. Botar ela, a Lucie e o Silvio. E o Silvio numa mesma reunião, uma vez por semana. Porque durante a campanha, o Claudinho não conseguiu. Como é que eu consegui? Vamos lá, olha. Não falarás com o PT. Olha, Bárbara foi aconselhada já a se distanciar do PT. Que essa história com a aliança não vai para frente. O PT, em momento algum, vai deixar os planos próprios para dar qualquer sinalização de acompanhar ou de apoiar a Bárbara do Filmino. Então, ela foi aconselhada. Olha, pare de falar do PT. Certo. De possibilidade de aliança com partidos da base de Rafael. Esse é o mandamento de Silvio para seguir com o apoio. Outra. Se reunir toda semana com o doutor Silvio. Ah, essa daí não cumpre, não. Mas, João, é o mandamento. Eu sei que eles estão se falando por telefone. Ah, telefone você suporta, né, meu amigo? Sei que eles estão se falando por telefone. Olha, porque durante a campanha, todo dia você não conseguiu colocar no mesmo palanque a Lucie, a Bárbara e o Silvio. Mas, para 2024, o compromisso é, se o apoio tiver, inclusive, Lucie estará junto de Silvio e junto de Bárbara. Então, Bárbara sai para o PSDB, Silvio vai para o progressista para ser o vice, é? Não, calma, esse aí está em outro lugar ali, rapaz. Vai na frente. Aris, você está ali para ir comentando, mandamento a mandamento, se você quiser. Esse é o maior problema, esse é o segundo aí. Mas pode mandar, assim, uma mensagem no lugar de... Você quer comentar esse dois? Eu quero. Pois não. Vai, hoje nós estamos em campanha. Aí a Bárbara diz, vamos nos reunir com o doutor Silvio, que a gente tem uma extensa agenda na zona sudeste. Aí o doutor Silvio chega lá, está pescando, foi pescar, cadê? Não vou. Já desculpe o mandamento, mas não foi culpa dela. Não, mas aí... Está lá no Tucunaré. Aí é para afinar o discurso. Não é de agenda de campanha, não. É agora. É afinação de discurso. É agora até outubro. É agora, isso aí é agora. Ah, então aí tem mais um problema, ele... Ele vai fazer, né? Ele recebeu. Não, ele recebe, ele tem um carinho muito grande por ela, mas daí a ser vice dela aí... Não, calma que o vice não está em jogo ainda. Não, rapaz, eu não é vice. Calma, três. E repetindo, a minha fonte disse que Lucie entra no entendimento, se Bárbara e doutor Silvio se entenderem. A fonte assim não acreditou muito, mas... Mais que isso. Que vão entrar. Vamos lá. Se reunirá com todos os secretários femininos. Acho que dá certo, não? Não, não tem problema, não. O intuito é reunir o time para apresentar o time na eleição. O time que foi de feminino. Chama lá o Austro Mofim. Ah, vai, não. Ah, não? Não. Vai, vai, sim. Ah, não vai. Vai, vai, vai. Acho que vai. Olha o nome de vai, vai. Vai lá, vai. Quatro. Que posicionará na Alep. Minha fonte disse, olha, o senador acha que como deputada Bárbara... Ela não está na oposição lá. Ainda não mostrou a que veio. Foi a frase lá, ainda não tem... Quer que ela... É, tem uma posição do Sizinho. E o pessoal do Progressista também tem que ter essa mesma postura lá, você não é? É, eu acho engraçado. É, eu acho engraçado que para a mulher tudo é mais difícil, né? É, não, ela tem que ser a posição da Assembleia. Ela tem que criticar o pessoal e o vereador com o pessoal. Não, o João está atropelando a paz, João. Vocês são mandamentos, cara. A paz não disse a verdade agora. Tudo para a mulher é mais difícil. A Bárbara queimar o Rafael, dá certo na Assembleia? Ela não vai fazer isso porque não é o estilo dela. E além de tudo, o doutor Tales, gente, o doutor Tales está ali na mão. Ele está atropelando com o grupo da base em Picos. Então, o que é que é ela? Número 5. Veemência contra o prefeito. Veemência contra o prefeito. Ela vai fazer? Ela já começou nas redes sociais dela. Isso aí ela pode fazer. Agora, ele cobrar isso dela e dos vereadores não é um pouquinho de... Não é? De incoerência. Quer dizer, os vereadores podem ser secretários. Eu acho que ele vai cobrar também. Eu acho que ele vai cobrar também. Dois suplentes de progressistas que estão lá. Não vai cobrar isso na eleição, rapaz. Como foi na campanha eleitoral. Que ele mesmo só mudou em cima da hora. Vamos lá. Seis. O pleito da candidatura... O pessoal dele ficou até a última hora. Seis. Sempre irá... Ah, isso aí ela vai fazer. Vai. Evocar o feminino. Não, isso aí não precisa de pedir, não. Até porque isso aí... Terá o vício do progressistas. Claro. Terá o vício do progressistas. Mostrou de onde é que ela vai. Porque ela vai estar no PSDB mesmo. É tudo. Já está vindo. Pega o brilhado. Pega o brilhado. Como eu falei há três meses atrás e um tucano daqui disse que não. Não é? Oito. O tucano. Não é? Oito. Eu e a Pauliana também falamos, João. Falamos. Oito. Não, você falou depois também. Não, não, não. Não, falamos antes. Você não estava aqui em dia. Ele e o Ananias ficavam dizendo onde é que o senador Ciro vai liberar a palavra. Falamos com bastante antecedência. Mas, enfim. Ele não ia liberar mesmo, não. Ele mesmo falou. Tem dois aqui dizendo que... Eu estava baseado na fala dele. E do Júlio. Só isso. E da realidade. Não, Júlio, Joel e Silvio. Vamos lá. Mas tu falou do Joel. Que tu até o Rio desse que tu disse que ele era candidato sem ele puder ser. Por aí tu tira como tu está no rumo. Vamos lá. Oito. Estarás comigo em qualquer hipótese na eleição de 26. E aí chama atenção para o entre vírgulas. Em qualquer hipótese. Ou seja, é apoio dado. Apoio recebido. Tu já viu o cavalo selado e você botar o marricilho nele. Não me trairás. Tem muito a ver com o oito, não é? O nove. Não me trairás. O nove. Não me trairás. Ou seja, é a questão da confiança. Isso aí não está aparecendo. Não é aquele anunciado do bar dos coros lá do Zé Volta, em Fortaleza. Menúte. Pô, pelo amor de Deus. Não me trairás. Coisa mesmo a brega, pô. E o 10. E por fim. É aquele bar dos coros lá do Zé Volta. Não, o João. Mas certo, tem um bar dos coros lá do Zé Volta, lá em Fortaleza, que é que é o hotel, falou que é o presidente do clube lá. Pode estar aparecendo. O anúncio vai ser em outubro. O João está detratando um bairro de Fortaleza. Mas lá tem esse bar, lá é o lugar conhecido. Não, não é isso não. Não estou detratando, não. O Zé Volta é como se fosse filme o Disseu. Lá vem ele, olha. Não, não. A importância é um conjunto grande. Ele vai piorando, Aril. Não vai piorando. Não estou dizendo, é um conjunto grande. Ele vai piorando. É um conjunto grande, meu amigo. O Zé Volta. Sim, Anandes. Por fim, se cumprirem todos os nove mandamentos seguidos, será anunciado em outubro. Outubro é o anúncio. Outubro agora é bárbaro. Aí. Pronto? Está facinho. Está difícil? Está impossível. Augustus Medicina Diagnóstica é sua saúde. Em primeiro lugar, nossos exames são realizados com agilidade que você precisa. Resultados em até duas horas. Augustus Medicina Diagnóstica é sua primeira opção, hein? Quando a gente fala em diagnóstico por imagem. Augustus Medicina Diagnóstica. Pelo WhatsApp 9, 81, 33, 17, 40. Augustus Medicina Diagnóstica. Vamos agora com a manchete do Arri. Manchete do Arri. Que ele, inclusive... Meu Deus, se me permite... Pois não, permita o inteiro, calma, para tudo que a Apolina vai falar. É porque, afinal de contas, eu sou a única mulher hoje aqui presente nessa formação, né? E eu tenho recebido aqui agora, enquanto a gente estava discutindo sobre o tópico da deputada, muita gente mandando mensagem. Ah, isso é por conta da mãe? Ah, que não sei o que é a mãe? Ah, que os secretários não confiam na mãe? Se referindo à ex-deputada Lucy Soares. Então, assim, e repito a frase, tudo é mais difícil para a mulher, né? Então, a gente vê que está se formando uma chapa que vai ser encabeçada por uma mulher e fica se colocando problemas que eram condicionantes à mãe também. Então, assim, é a Bárbara, não é a Lucy. São duas pessoas diferentes. Então, você colocar a classe política, né? Colocar na conta da deputada a relação, o que a mãe fez, não faz sentido. E é uma situação que tudo para a mulher sempre é difícil. Dez mandamentos, pelo amor de Deus, senador. O Apolina, deixa eu só fazer um esclarecimento também, porque eu fiz a apuração e é o seguinte. A apuração diz respeito a esta relação de Silvio com Bárbara. Ciro. Perdão, de Ciro com Bárbara. E a relação de Lucy com Silvio Mendes. Foi o que a fonte me diz. Olha, Silvio e Bárbara têm uma boa relação, mas é fato. Não há uma boa relação entre Silvio Mendes e Lucy Soares. Isso ficou claro na última eleição. Eu não acho que é assim, não. Eu acho que eles têm uma relação. Boa não é, não. Com a Lucy não tem relação nenhuma. Então, é isso que eu estou lhe dizendo. É o que ele acabou de dizer. Não, ele está dizendo que uma tem uma boa relação. E com a outra não tem relação nenhuma com o Luciano. Você não vai nos eventos. Eu não estou falando nem de Silvio, não. Aqui o que eu estava colocando são pessoas que são ex-secretárias, que foram aliados, vereadores. Então, ficam mandando mensagem. São lideranças. São lideranças. São lideranças que não ficaram satisfeitas com a Lucy. Aí botam na cota da deputada. Sem sentido. Sim, só para esclarecer qual é o ponto da minha apuração. É que, de fato, não há a boa relação. Não há relação. Não há relação. Para completar. Agora, para construir essa relação, inclusive há pontes dentro desse grupo querendo reconstruir essa relação. Porque é importante na eleição do próximo ano, Silvio e Lucy estarem em meio ou não é importante. Então, a avaliação é essa de que a Bárbara junto com o Silvio e junto com a Lucy podem fazer o entendimento com relação à próxima eleição. Meu irmão, eu já falei aqui uma vez, eu vou repetir. No fim das contas, por gravidade, tipo essa caneta que cai toda vez que eu solto, é insiste ela, não é? Se eu soltar de novo, ela vai. Por gravidade, todos esses aí, do PSDB, que é mais à esquerda, até o PL, que é a extrema-direita, todos eles vão votar no mesmíssimo candidato a prefeito em 2024. E por falar em PSDB... Por gravidade, todos eles vão votar no mesmo candidato em 2024. Não vai falar naquele pessoal da CUP, não, né? Por gravidade. Não, eu vou trazer a minha manchete antes que a Poliana tenha mais uma colocação. A manchete coloca na tela, rápido, 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 Nájula. Pronto. Eduardo Leite se reúne com Bárbara do Firmino e a convida para ingressar no PSDB. É irreversível? Nós temos as fotos do encontro deles, que não havia sido divulgado, eu consegui as fotos, o presidente nacional do PSDB.